São 17 horas em Paris, 18 horas em Maputo, está a ouvir a Rádio França Internacional e Missões em Língua Portuguesa. Lígia Anjos A marcar a atualidade, esta quarta-feira, 11 de janeiro, aqui em França, o Governo anunciou a reforma do sistema de pensões, que leva a idade de reforma para 64 anos até 2030. Noël Le Guerre, presidente da Federação Francesa de Futebol, foi afastado de forma provisória do cargo. Em Cabo Verde, o Governo anunciou novos meios para as Forças Armadas, ouviremos neste jornal o primeiro-ministro cavortiano. Estes são alguns dos títulos que vamos desenvolver com o Salo Chilino, Controlo Técnico. E como dizia aqui em França, a primeira-ministra, Elisabeth Borne, anunciou ontem que a reforma do sistema de pensões, que leva a idade de reforma para 64 anos até 2030 e aumenta a pensão mínima em 100 euros por mês para todos os reformados. Em relação à prestação atual, o projeto de lei de governo é contestado pelos partidos de oposição e pelos sindicatos que já convocaram duas greves para a próxima semana, para os dias 19 e dia 21 deste mês. O economista e presidente da Câmara de Comércio e Indústria, Franca ou Portuguesa, Carlos Vinhas Poraira, considera que a política atual não garante o futuro das pensões aqui em França? Tudo vai depender das pessoas a trabalhar. Se o problema do desemprego tiver uma solução, vamos pôr mais gente a trabalhar e mais gente a cotizar, neste caso o equilíbrio chegará mais rapidamente, mas se tudo ficar como está hoje, o sistema não pode continuar, vou ter que baixar as pensões. Não há outra solução. Eles estão a falar do déficit. Vamos a falar em milhares de milhões de euros e o regime atual não vai poder sustentar, sobretudo com este desequilíbrio entre as pessoas a entrar na reforma e com menos pessoas a cotizar, porque o que importa efetivamente são as cotizações. Estamos a falar de um regime bastante simples, é o que entra para pagar o que sai. É natural que as pessoas convivem mais tempo, que trabalham mais tempo, pelo menos é a filosofia que está atrás da reforma. Mas todas as pessoas têm pais, têm pessoas que recebem a reforma. O que tem causa é efetivamente o facto de poder meter as pensões. Declarações e análise do economista e presidente da Câmara de Comércio e Indústria Franca, o português Carlos Vinhas Pereira, entrevistado por Naira Ribeira. Entrevista que pode ouvir nas nossas antenas de amanhã no espaço Magazine Vida em França. Ainda a marcar a atualidade em França, o presidente da Federação de Futebol, Noël Le Guerreiro, foi afastado de forma temporária do cargo. A decisão foi anunciada esta tarde em Paris pelo Comitê Executivo do Organismo. Interinamente, Miguel Martins, o cargo passa a ser assumido por Filipe Diallo, vice-presidente. Noël Le Guerreiro, de 81 anos, foi afastado temporariamente do cargo que ocupava desde 2011. Uma situação que o entriste seria, segundo afirmaram membros do Comitê Executivo Extraordinário, que decorreu em Paris nesta quarta-feira. Este, que foi no passado o antigo autarca socialista de Gangon, na Bretanha, oeste do país, é suspeito de assédio sexual em relação a várias colaboradoras. Aguarda-se para o final do mês uma auditoria sobre o caso. Entretanto, a ministra do Desporto, Amélie Odea-Casterat, já na segunda-feira, tinha denunciado vários casos delicados, apelando a que Le Guerreiro assumisse as suas responsabilidades. O último caso prendeu-se com as suas declarações sobre Zinedine Zidane, este antigo internacional francês, cujo nome tinha chegado a ser apontado como o possível sucessor a Didier Deschamps, selecionador da França, que acabou por manter o seu lugar, não obstante a derrota na final do Mundial perante a Argentina. Le Guerreiro tinha afirmado no domingo à rádio RMC que mesmo que Zidane lhe ligasse, ele nem atenderia o telefone, afirmações que têm estado a ser criticadas por muitos setores do país, descontentes com tal atitude perante um antigo campeão do mundo com a França. E nos Estados Unidos, milhares de voos foram suspensos ou cancelados durante o dia devido a uma falha no sistema de agência de aviação norte-americana que, entretanto, já foi solucionado o impacto que está estimado em cerca de 4 mil voos atrasados e 700 cancelados. O governo do Peru decretou um recolher obrigatório de três dias na região de Puno, no sul do país, epicentro de protestos antigovernamentais que na segunda-feira resultaram em 18 mortes. O governo brasileiro decidiu reforçar a segurança em todo o país com base a informações de que apoiantes mais radicais do antigo presidente Jair Bolsonaro convocaram, ou teriam convocado novas manifestações para esta quarta-feira. Praia, 99.3 FM. No Benin, os resultados provisórios das eleições legislativas apontam que cidadãos elegeram no domingo o novo parlamento. As eleições assinalam o regresso da oposição ao governo do presidente Patrice Talon depois de quatro anos de ausência, entretanto, Eva Maci, algumas figuras da oposição permanecem detidas ou em exílio. Os partidos de oposição foram autorizados a concorrer às eleições legislativas depois de quatro anos de ausência, desde 2019, quando as eleições legislativas tinham sido marcadas por violência, abstenção recorde e suspensão da internet. Desta vez, as legislativas foram vistas como um teste importante para o país, que chegou a ser apontado como um farol de democracia na África Ocidental, democracia essa que foi posteriormente corruída pelo governo de Patrice Talon, segundo os opositores. Nestas primeiras eleições inclusivas da era de Patrice Talon, concorreram sete partidos, dos quais três reivindicam serem de oposição. O principal partido de oposição, os Democratas, alcançou 28 dos 109 assentos no parlamento. Os outros dois partidos que obtiveram vozes pertencem ao movimento presidencial e contam com os restantes 81 assentos, obtendo uma larga maioria. Entretanto, as principais figuras da oposição permanecem no exílio ou em prisão, como é o caso do constitucionalista Joer Aivô e da ex-procuradora-geral Reikiha Madugu, condenados a 10 e 20 anos de prisão por actos terroristas e conspiração contra a autoridade. A participação nestas eleições legislativas terá sido bastante fraca, segundo os observadores, mas longe da abstenção de 70% registada em 2019. Os resultados definitivos serão conhecidos na sexta-feira, dia 13 de janeiro. Em Cabo Verde, o primeiro-ministro anunciou novos meios para as Forças Armadas, reforço dos meios navais e uma aeronave. O Primeiro-Ministro afirma que neste ano de 2023, o compromisso do governo é de continuar a investir nas Forças Armadas, de modo que a instituição militar continua à altura dos desafios do país. Ulisses Correio de Silva anunciou reforço e novos meios para as Forças Armadas. Para além dos meios que já existem e do todo o trabalho que está sendo feito, no sentido de garantir que a operacionalidade aconteça, garantir as boas condições de manutenção, de reparação e de prontidão desses meios que são importantes, vamos receber mais duas embarcações semirígidas e equipamentos proporcionados pela cooperação com Portugal através do Instituto Camões. E a aquisição de uma aeronave para a Guarda Costeira que vai acontecer durante este ano. Ulisses Correio Silva, que visitou na tarde de terça-feira o Estado-Maior das Forças Armadas, para desejar um bom ano, assegurou que em 2023 o Executivo vai consolidar o destacamento militar na Ilha Brava, cumprindo o previsto no plano estratégico da Guarda Costeira e vai entrar em funcionamento este ano o Centro Multinacional da Coordenação Marítima da Zona G, que segundo o chefe do governo, coloca Cabo Verde no centro de uma arquitetura estratégica para segurança na região do Golfo da Guiné, de Cabo Verde a Pré-Refi, Odair Santos. Diálogos Piano a Quatro Mãos é o novo disco duplo dos pianistas João Costa Ferreira e Bruno Beltoise, que ouvimos em fundo. Tocar piano a quatro mãos e partilhar o mesmo instrumento é um desafio, como nos contou o pianista português João Costa Ferreira. Este projeto nasce de um contexto, é o âmbito da temporada Portugal-França 2022, para celebrar a transição da presidência do Conselho da União Europeia. Este projeto aparece nesse âmbito e, por isso mesmo, é realizado em torno do reportório de compositores portugueses e franceses. O outro lado é o facto de eu próprio ser português e o Bruno Beltoise ser francês e trabalharmos neste reportório já desde 2016. E qual é que é a vossa forma de interpretar? Já percebemos que sempre juntos a quatro mãos? A forma de interpretar, para já, o facto de fazermos música piano a quatro mãos, partilharmos o mesmo instrumento, é quase um desafio, uma vez que temos que, por vezes, cruzar os braços, cruzar os dedos e tornamos desse sentido... Partilhar o espaço, na verdade. Exatamente, partilhar o espaço e tornamos quase malabaristas ou acrobatas. Temos que sentir a respiração do outro, ficarmos ao mesmo tempo, sentimos também as intenções musicais, portanto é preciso também nos conhecermos bastante bem, a vários níveis, para podermos tocar juntos e sermos um corpo único, digamos assim, estarmos em harmonia um com o outro. Aclarações de João Costa Ferreira, pianista português, que acaba de lançar Diálogos Piano a Quatro Mãos com Bruno Beltoise.